Mostramos no início do programa o caso de um motociclista que foi flagrado arrastando um cão que estava amarrado na própria motocicleta. Ao vivo, o repórter Chico Filho traz atualizações sobre este caso. Pois não, Chico, o que você tem pra gente? Tá com você, vai! Olá, Beto. Boa tarde. Boa tarde pra você que acompanha o Balanço Geral nesta sexta. Beto, estamos aqui na sede da Legacia do Meio Ambiente e Proteção aos Animais. Olha só, como você bem disse, no começo do programa de hoje, foi exibida a reportagem mostrando o crime de maus-tratos praticado contra um cão ali na Avenida Noé Mendes, na região do Grande de Seu. A cena foi flagrada por um casal que trafegava naquela mesma avenida que é conhecida como a Avenida das Hortas. Pois bem, das Hortas. Pois bem, a Delegacia de Proteção aos Animais começou uma investigação já na manhã de hoje, na intenção de identificar e localizar, é claro, aquele homem que apareceu nas imagens. Em primeira mão, você acompanha agora aqui no Balanço Geral, a polícia acabou de colocar as mãos, acabou de prender o homem que aparece, pilotando aquela motocicleta e arrastando o cão por uma corrente que estava presa à motocicleta. Ele foi preso agora há pouco, identificado por Francisco das Chagas. Ele foi preso ali no Renascença, naquela mesma região sudeste da capital Terezina. Segundo informações que o núcleo investigativo do jornalismo da TV Antena 10 vem apurando, também o Iago, o Iago Araújo, também o Ponto 50, todo mundo está debruçado sobre este caso que causou muita revolta. Vem apurando informações para que a gente possa passar a você, amigo e amiga telespectador. De acordo com informações, o Francisco das Chagas, que foi flagrado naquelas imagens, arrastando aquele cão pelo asfalto da avenida, já inclusive já tem um processo por crime de homicídio. E no momento em que ele foi preso pelos policiais, aqui da Delegacia do Meio Ambiente e Proteção aos Animais, a polícia prendeu também ele em flagrante por tráfico de drogas. Porque em poder dele, os policiais encontraram material entorpecente, além de balança de precisão. Ou seja, o crime relacionado ao cão também estava dentro do prazo de flagrante. E no momento em que ele foi localizado e encontrado preso pelos policiais, ele também foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. E a polícia descobriu que ele já também tem um processo por crime de homicídio. Tudo está acontecendo neste momento. As equipes estão, inclusive, fazendo buscas para localizar o corpo do cachorro. Para onde ele teria levado o cão, aonde ele teria deixado algo desta forma. Porque precisa também, é claro, também desta prova. A polícia identificou a motocicleta, inclusive, que aparece sendo pilotada por ele naquelas imagens. Então, muitos colegas da imprensa já se encontram aqui na Delegacia de Meio Ambiente e Proteção aos Animais. Outros colegas também já estão a caminho. Olha só. A moto, inclusive, Beto e amigo telespectador. Em primeira mão, a informação que a gente recebe agora, viu? A moto, nas imagens. Nas imagens, inclusive, do repórter cinematográfico Márcio Corrêa. Um Cium Gami. A motocicleta que era usada. Você pode reconhecer, inclusive, você que está acompanhando as imagens, esta motocicleta aqui. A moto já foi apreendida pelos policiais. Essa motocicleta foi a moto usada para arrastar aquele cão que aparece nas imagens no asfalto da Avenida Noemendes, a antiga Avenida das Hortas, na região do Disseu, zona sudeste da capital Terezina. A moto foi trazida para cá, é claro. É também peça, é claro, de prova no trabalho da polícia. Tudo isso está sendo recolhido, assim como o corpo do cão, né? O corpo do cachorro. Os policiais estão aí em busca do corpo do cão, porque também, é claro, faz parte do material de provas em relação a este caso, que chocou, inclusive, toda a Terezina no dia de hoje, porque esse vídeo ganhou uma grande repercussão, não só na imprensa, mas também no meio das redes sociais. A qualquer momento, Beto, amigo telespectador, a polícia deve chegar aqui na sede da Delegacia de Meio Ambiente em Proteção dos Animais com este homem que foi preso agora por maus tratos ao cachorro, foi preso em flagrante também por tráfico de drogas e já é processado por crime de homicídio. Mais informações, você acompanha no portal de notícias a10mais.com e também acompanhando através da programação jornalística da TV Antena 10. É com você, Beto. Ok, Chico. Olha, Chico, é um cara perverso, né? É um cara cruel, né? Um cara muito perverso. Cadê as imagens aí? Bota as imagens aí. O pessoal flagrou e ficou, sabe, abismado com o tamanho e a malvadeza desse cara, né? Tá vendo? O crime não é um cara que já responde por homicídio, né? Responde ou respondeu, não sei ainda, essa situação. É um cara que já tem ficha criminal, né? E aí cometeu mais esse crime. Ainda por cima é traficante, segundo o que declara a polícia as informações da nossa reportagem. Meu Deus do céu. Olha, vamos aguardar, é pra saber. Já tem identificação do nome dele. Vamos ver se aparece ele aí pra mostrar ele pra sociedade. O cara tá sendo preso. Corta pra lá, corta. Chico, estamos ao vivo. Esse cara aí, Chico, estamos ao vivo, hein? É, o cara do Rio lá, lá no troca-troca. O senhor responde pelo homicídio já também? Respondo. Eu matei quem deu na minha boca. A informação que o senhor também já responde pelo crime de homicídio. Quem foi que o senhor matou? Quem foi? Não, não matei ninguém, não. Esse cachorro era seu ou era o senhor que controlou ele no meio da rua? Não, era meu sim. Por que conduziu o cachorro daquela forma? Mesmo sem um cachorro ser o seu, o senhor fez isso? Delegado, o senhor pode falar com a gente de forma rápida? Deixa aqui, rapidinho. Volto já. Tá ok, tá. Delegado Williams, aqui da Delegacia de Meio Ambiente e Proteção Animais. Beto, amigo telespectador, você acabou de acompanhar a chegada do Francisco das Chagas aqui na delegacia, preso, na condição de preso já. Ele disse, Beto e amigo telespectador, que levava o cachorro daquela forma porque o cachorro já estava morto. Porque o cachorro já estava morto. Os colegas perguntaram para ele quem que ele matou, já que ele responde também pelo crime de homicídio. Ele disse que matei alguém que entrou na minha boca, ou seja, a boca de fumo, né? Beto, eu sei que o nosso tempo já está acabando. Você acompanha mais detalhes sobre este caso aqui na TV Antena 10 e também no portal de notícias a10mais.com. Voltamos aos estúdios do Balanço Geral. Beto Rigo. Ok, Chico. Muito obrigado. Fique ligado aqui na programação da TV Antena 10 e no a10mais.com. Tchau. Tchau.